Rio Largo, na Grande Maceió, a polícia realiza uma operação e prende três pessoas envolvidas em organização criminosa. Quem comenta é o delegado Igor Diego. Foi realizada uma operação integrada entre a Delegacia de Homicídios de Rio Largo e o 8º Batalhão da Polícia Militar, também de Rio Largo, cujo objetivo era cumprir cinco mandados de busca e apreensão contra membros de uma organização criminosa que atuava no tráfico de drogas da cidade. Três pessoas foram presas com armas de fogo, munições e drogas. Esses indivíduos, após a realização dos procedimentos na Delegacia de Homicídios e na DEIC, serão encaminhados para a audiência de custódia. Importante dizer que essa operação foi coordenada pela Secretaria de Segurança Pública, que visa combater todos esses crimes de homicídio e de tráfico de drogas que vêm ocorrendo na cidade de Rio Largo.